Bom gente, bora continuar, da onde paramos, que bicho desgraçado, testar um pouquinho a arma aqui mesmo sem ter a build pra ela, cara, isso aí será que vale a pena, velho, montar uma build pra ela, que aí basicamente é do jeito que tá agora, só que só colocando em técnica, né, os pontinhos. Bem que ela podia ser uma espada de fogo, né, mano, isso é mó massa. Então tá, né. Eu não sei se isso dá parry mesmo, tá ligado, mas parece isso aqui, tá ligado, eu não sei. Não sei se fala em algum lugar também, né, porque não é um ataque especial. Ai, é, acho que eu... Essas giradinhas doidas dele, eu não sei se eu vou me dar muito bem com essa espada não, o upset dela, apesar de ser legal. Meio estranho, só ficar girando assim, né. Hum, meio estranho. Ué. Por que ele não tá fazendo paradinha lá, danananan. Tô fazendo isso aqui, tá ligado. Ué. Ah, que tem que segurar. Eita, né, que dá counter mesmo. Dá counter mesmo, velho. Tem que segurar, né, isso que é foda, mano. Tacar o counter mesmo. Foda. Ah, ao invés de fazer o bagulho lá, faz esse, né. Oxi, oxi. Tô preso. O que, velho? Nossa, nunca vou matar esse bicho aqui. Ó. Caralho. Ai, ai. Muito louco. Muito louco. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz Ih, Tigger Seja bem-vindo de volta, velho Tamo junto, cara Ih, rapaz Ih, rapaz Mas, cara, essa arma tem um problemão Um problema grande A durabilidade dela, velho Cara, mal usamos ela já tá Tá na metade ali, pô Cara, acho que a câmera tá mó lá em cima, né Mas aí é foda, cara Porque na hora de boss lá, vocês estão ligados, né Vira um problemão isso aí, velho Só duas horas? Então é fácil, ó Rapaz Rapaz Foi cagado, só naquele bicho lá mesmo, gente Acho que eu não posso usar essa arma não Eu vou me matar, velho Sempre Tentando Eu vou me matar tentando essa porra Porque eu sei, eu vou ficar tentando Que nem a galera ficava pistola lá na série Souls lá Que eu ficava tentando perna e me fodia muito Ah, porra Eu vou fazer o que? Eu quero divertir, pô Eu vou morrer já Qual o boss favorito do Nice of P até agora? Ou o que mais chamou a atenção? Cara, eu não sei Não pensei nesse não Chamar mais atenção por enquanto foi esse do Panto Por ser um desgraçado, maldito Diário gasto, com mancha de sangue Não me arrependo de destruir as estátuas da santa Eu tinha que impedir os humanos de usá-la É claro que eles vão encontrar outra forma Mas pelo menos os que escaparam terão liberdade Se tem algum arrependimento Apenas um Deus salve aquela criança Eu vim do outro lado do grande oceano Do outro lado do grande oceano Foi que trouxe a espada? Ó É, só acho que eu passei o do Panto de primeiro Porque ele parecia ser chato Complicado, aliás Sério, mano De novo se deter a ação, cara Eu dei esse treco Atrave Cara, eu tenho que tirar essa espada aqui Da minha mão, né, velho Eu vou me matar muito com ela Tentando dar parry Mas assim Fiquei de estar que ela é bem legal Preparado pra chorar no final de hoje Chorar de desgosto Ou triste Porque eu não choro, não Não me emociono, não Com essas coisas Mas se for de raiva Que nem o bicho do Pantano lá Vou jogar Assassin's Creed O Mirage Vou Por isso que eu queria zerar esse jogo Mas acho que eu não consigo zerar Antes do lançamento do Assassin's Creed, não Concordo Ela é bem legal E eu me matei muito usando ela Então Eu sei, velho Se eu ficar com ela na mão Vou me matar Vou me matar mais que a dela Porque Por causa dos bichos Certeza Cara, eu tô usando alguma coisa Tá acelerando A degradação da arma Acho que nem era culpa daquela arma, não Será que tem alguma coisa Que eu tô usando aqui Que não é possível, velho Parece que tá indo mais rápido Mas só Tô doido Tchau 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 Tranquilo Será que é imprensa? Ah, é verdade, essa aqui tem a durabilidade baixa também Foda Aquela katana lá, acho que Não tinha um bicho que bateu Essa aqui tem a durabilidade ruim também Verdade Certei duas vezes sem querer Passagem do trem Marinho para Última hora de 23 minutos É o buguei em Densha Estreio aqui Caralho, parece o céu Se você for ver A gente meio que seria o androide Dessa história aqui Aqui o 16 que é mais humano Se bem que depois tem a 18 que virou a humana Caralho Será que é o mesmo universo? Ó Ai, ai, ai Quem está falando? Por favor, investigue essa área A gente tem que zerar o jogo do Gilmar, né? A Sofia Cara, eu não decorei a voz de ninguém desse jogo Vocês acreditam? Dá para eu dar um upgrade aí Nos braços aí Eu tenho que testar os outros braços, né? Acho que eu vou testar um Aqui agora a gente está com o bagulho tão top Lá do Desse bracinho aqui, né? Se eu tirar esse aqui eu vou ficar pesado Opa, caralho Isso aqui aumenta mesmo o ataque, gente? Tem as dúvidas aí Tinha que testar, né, velho? É, pô, esse anel aqui, velho Eita, hoje está foda Eita Hoje está foda Capítulo 10 9 Valeu, God Aqui a gente estava com o anel Tipo, eu estava com aquele anel lá de Tomar menos dano físico, cara Mas, pô Ganhando pra caralho do mesmo jeito É, porra É inconsistente Tem gente pra caralho também, né? Dando essas armas Olha isso É, não dá pra saber, né? Deixa eu ver aqui Talvez olhando os status lá, né? Ataque físico 273 mais 118 Muda nada ali Cara, como vai Pra Funcionar essa desgrava? Porque está ali em cima, né? Quer dizer que está funcionando, né? Pouco pesado Não altera nada? A velocidade é pior que sabe Que eu não testei, velho? Fica amarelo Já dá negocinho, velho É o golpe da fábula? Ah, é verdade, né? Não, que eu só Aumento ataque de arma Não, da arma Em proporção ao número de espaço de fábula É tipo, da arma, né? Não da fábula Pelo que parece É pra aumentar da arma, não era? Entendi Confusão Essas graças Mental life, então Então eu posso ficar Pouco pesado, então Se o solter estiver leve Ou muito pesado Aumenta o dano com base Enquanto o espaço de fábula Você tem, ué? Então, é isso Pra que Se eu colocar mais uma barrinha Aumenta, legal A gente tinha que Sei lá, né? Entendi, mano Esse anel Esse amuleto Aumento usando isso Inclusive Mas porra Mas você colocou mais barras Pra poder aumentar o bagulho Depois eu dou uma testada, então Aí muda o íconezinho Que fica ali em cima, homem Caralho Agora vem bicho, né? Os trecos caem no chão Tem bicho que antes que eu matava Com três porradas Usando ele, eu mato com duas Ah, velho Cheio de nin nin no chão, velho Pelo amor de Deus Se eu pegar aquele baú Dá pra sair correndo pra onde? Só pra escada? Ah, velho Ah, né? Valeu galera, tamo junto. Como é que dá pra matar, né? Dá pra matar esses bichos aí. Ops, antes de fazer isso era melhor ter feito isso, né? Tá? Era aquilo ali que tá dando bagulho aqui, velho. Hum, vamos saber. Vamos saber. Achei que ia explodir, tá ligado? Ó, será que naquela parte que eu deixei esses ácidos aí, sei lá, essa névoa lixo... Lá pra trás era assim também, mano? Ih, rapaz. Cortaram alguém aí. Provavelmente tava falando o bagulho ali, né? Do aço. Ih, rapaz. Sai de perto de mim, desgraça. O que eu tô assim? Tinha que você tava me zoando, Juanso? Essa é a impressão, né? Ó. Vagabum. Caralho, meu life tá grandão, né? Esse bagulho do anel aí é doido mesmo. Doido mesmo. Oxi. O que que me deu? Eita porra! Que... Mano? Caralho, que bagulho esquisito, mano! O bicho ataca de um jeito esquisito, mano Que isso, mano? Que porra é essa, velho? Caralho Que bicho lazarento, mano Caramba Fala desperdiçar um negócio desse top, né, mano? Ok, né? Não acredito Ele recuperou tudo, ó Stop, go Ó Hmm Ué Aqui é, tipo assim, abrimos um atalho, né? Não tinha liberado aquela parte ali? O trequinho? Não tinha visto que dá pra ir aqui, ó Essas caixinhas, tá aí Quê? Você veio pra cá, seu bosta? Ui Vou explodir Caralho, bicho Deixa eu ver atrás mesmo, velho Lazarento Não Ah, não deu dano Tá bom Nós corriguí, velho Cadê o treco daqui? Vixi Ai, você veio até aqui? Tem umas partes duras, né, velho Ih, rapaz Já tô vendo a merda Hum Acho que eu cometi uma besteira Que merda Que droga, velho O que? O que? Nossa Caralho, velho Só acertar nas bolas dele na cara ali, ó Morta, por favor Tá louco, mano Como que é? Aumenta o dano causado em humanos Caralho, pior que humano Eu achei que poderia estar na categoria de carcaça Mas pelo jeito não Prazer de ter matado um humano reside dormente No coração mecanizado Eu vou matar Vou matar tudo que se pareça com um humano Ixi Bom, ok Humano é Dá pra matar um humano Essas merda voltam mesmo, né? Hum Dá bota? Não Achei que explodir na cara ia aumentar drasticamente o bagulho Ué Olha que safadeza esse jogo Agora pudeu Hum Pegou, velho Ai, caralho, tem outro mesmo Meu Deus Meu Deus, vou morrer Vou morrer Cura, porra Nem fudendo Dá pra ter quebrado aqui Olha só Vai cair nenhum bicho maior aqui em cima de mim, não? Esse lugar tá bem sinistro, né? Ai, caralho Nossa, me assistei com um negocinho dourado aqui Ó Ó Ó legal esse aqui, né? Opa E aí, King? E aí, galera Será que eu vou pra lá? Ou pra lá? Ou será que é o certo? Porra O fogo é muito forte contra esses bichos, né? Eu ia deixar pra investigar depois, porque não sei se vai acontecer alguma coisa aqui Contei o melhor teater Ah, aquela criança de novo Ah Não, pera Achei que era pra investigar a cadeira, porra Que ia acontecer alguma coisa, a gente ia sentar aqui e... Sei lá Não sei lá Se vai acontecer alguma coisa doida Se vai acontecer um jeito aqui, não tem... Não tem nada não E aí Uma parede falsa atrás? Nossa, achei que ia tomar um choque aqui, mas tava vermelho Tá Mané, pô Perdeu, mané Calma, gente, calma Vai ficar tudo manezado É, porque eu ia perder mesmo Eu ia perder mesmo Não ia voltar mais lá Ai, ai Podia continuar o ataque, né? Independente de qualquer coisa Calma, Juanze, calma Bota a focinheira no Juanze aí Ah, por que eu fui lá e fiz a mesma bosta Se não é mais o mesmo Eu não vou fazer nada É uma, né, mesmo Pior, né, mano? Se você ver aqui, é uma coisa que dá pra ver Mas eu já tinha desistido já de encontrar coisa secreta desse jogo aqui Cara, só pra vocês que nem lembrar que era a bagulha que tinha começado num trem, velho Oxi Ah, por isso aí dá pra melhorar aqui, ó Outra desgraça Ai, ai Caro títere do Gepeto Que virá ao trem da oficina Gostaria de agradecer do fundo do meu coração Um trem da oficina escondido por Gepeto Não é interessante? Se não fosse você, eu teria encontrado... Como eu teria encontrado esse lugar? Para o azar do Gepeto, sou capaz de captar as lembranças dos outros No distrito de Malum, tive um palpite Eles achavam que se seguissem você Títere do Gepeto Encontraria a relíquia que ele roubou Este palpite estava certo A relíquia foi trazida de volta ao nosso local sagrado Agora que o palco está pronto, as portas se abrirão Sei que tudo isso é confuso Mas lembre-se a sabedade de tudo Eu lhe agradeço a orientação É sim Já está perto de zerar? Não sei Pode ter ajudado Bom Olha aí, mano Descência quebra Choque Todos os bagulhos doidos Ok É, está aí O lugar é interessante De lá Gastar esses pontinhos Não sei que houve um desmoronamento Mas por que cortaram a comunicação? Por favor Não nos deixe sair Caralho, velho Que bicho chato, velho Na moral Não dá para ver direito o que eles estão fazendo Essa mistura aí Que fizeram Para os bichos Caralho Mateu um monte, mano Olha isso Caralho Que bicho chato Da porra, velho É que eu não vejo o que eles estão fazendo Porque eles estão muito baixinho, velho Puta que pariu Eu não quero tacar coisa neles Olha isso Olha isso, velho Coisa horrorosa Olha lá Dá para ver que ele está mexendo É isso Caralho Nossa Cara, eu nunca usei esse pente de legião, né, velho Vai carregar três também, né Nossa Recupera mal pouco Pelo menos tem um pauzinho aqui, né Lâmina, faca de cozinha Nossa Achei que ia ser para motricidade Mas é para técnica Ah, é pequenininho Vai ser rápido, né Olha lá Achei que ia vir grandão Olha Esse ataque legal O ataque cargado Interessante O cabo dela pode ser interessante, cara Será que seria bom Colocar na espada que a gente está Pegar, né Essas armas rápidas Uma Achei que ia ser Onde que eu tô, velho mines Que não é, o começo? Acho que eu Perdido Ih rapaz Pera aí Não, não tô não, é zoeira É zoeira Nossa, tem maior cara de que abre essa porta aqui Ué Será que abre do outro lado Cuidado com o spoiler, o God Que meio que ficaram nessa aí Ah, pô, não sei o que O Singles vai sofrer lá no Victor Tá já Mano, faltava não sei quanto tempo Pra chegar lá Porque o jardineiro nunca briga com a planta Porque ele sempre arrega Nossa, até fiquei distraída aqui, velho Muito boa Muito boa piada Doninha bandida Ela tá bandida hoje Calma, velho Sério? Em uma cidade onde tudo está de lado Há uma regra forte Não a água Que? Toma Ah, que diabo é isso que ataca em mim, mano Quebrando minha arma, velho Pelo amor de Deus Puta, que pariu Ah, mano Na moral, precisou recuperar a espada aqui Mas acho que não vai deixar, não Ai, que bosta, velho Esse treco ajuda a quebrar a espada Que bosta Pra defender, tá vendo? Vai que ela tá com pão duro em mim, velho Sei lá Que diabo é isso, tá vendo? Você deve dar para os necessários Puta, que pariu Ele pediu o primeiro Pediu o quê? Quem pediu o quê, mano? Cara Detonou minha espada, né, velho Essa desgraça aí, velho Pera Pra onde que a gente vai, mesmo? Ai, ai, ai Aqui não tem aqueles radarzinhos, né Da onde ficou suas almas, né Ah Ué Ué, mas pra que falar o nome do boss, mano? Não precisa falar, não Não precisa ficar dando premonição, tá ligado? Acho Desnecessário Esse bicho vai vir lutar junto aqui? Não, não Eu não gosto muito desse bagulho Ficar dando premonição, tá ligado? Deixa eu chegar na parte lá Que é nóis Nossa, vai ter uma parte Que ó Tá ligado? Caralho Tá detonando minha Seu vigor, né, velho Ah, dá pra dar perna nesse treco também Tá ligado, né Bem-vindo para a cidade do futuro E o futuro é a morte Tá de brincadeira, né, velho É isso que eu queria fazer, né, velho Ai, deu Deu bom Tá de brincadeira, né, velho Tá ligado, né Quer eu assistir Quê? De Kathleen Ah, o bicho desvia, né, mano? Carai, velho, que triste Nada a ver, pô Ah, deu uma dó agora, velho Deu uma dózinha Mas passou já Passou já Ah, qual que é? A caça da Doninha é perfeita para roubar Contáveis aristocratas Aristocratas morreram E contáveis lares perderam seus donos Tantas casas vazias, Crates tornou o local ideal Para ladrões e bandidos fazerem negócio Olha a roupa de bandido agora A ladra A máscara da Doninha É ridícula e sem graça Mas é imbatível quando o assunto é causar pavor na escuridão A ladra acreditou que poderia escapar Da cidade após o saque De mais de uma casa abandonada Ela não imaginou que aquela seria a sua última Excursão Essa arma é uma serra? É Achei que ia dar o bagulho la Backstab, ta ligado? Pá pulas Pá ta WTF? Parece que eu não esperava não. Tá um chá de camomila aí? Eu aceito. Mas seria melhor ainda se fosse quando... Quando tá... Contra o boss lá, né? Pô, tirei aqui o treco, né? Não tem nada de acender mesmo não. Quer dizer... Fica uma cor diferente aqui, né? Olha quem apareceu. Mano, esse bagulho dessa coloração aqui eu não tô ligado não. Acho que eu deixei passar até. Ah, faz um barulhinho. Olha lá. Opa. Ah. Acho que não precisava dar lanterna pra isso, né? Que isso aqui é... Poxa. Desde quando essas bordoletas atacam, velho. Se bem que essa aqui tá bem grande, né? Qual o boss mais difícil de agora? Do pântano. Bicho verde safado pilantra lá. Deixa eu ver o que o Zaza mandou, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá. Tá de fofoquitos aqui. Então. Ela muda de cor lá pra avisar que tem a borboleta, tá ligado, mas achei que... Como eu não tinha visto a borboleta, achei que... sei lá. Tinha uma vez que estavam falando que tinha que acender, tá ligado, velho. O Zaza tá chamando pra Zaza-con, eu queria as 11, pô, mas... 11 aqui eu ainda vou tá... Provavelmente vou tá no meio do boss dessa área aqui, véi. Aí vai ser foda. Pega o loot do bicho. Qual, mano? Do banheiro? Ah, é verdade, nem peguei. Tô distraído com o Zaza aqui, puxando o saco, ó. Combinando horário com ele pra Zaza-con. Ai, ai. Esse Zaza é foda, né? Lembre-se do anjo de metal, estamos numa missão atrás dele. Música do dia, batedor de carteira, a Saz, confiante não aposta. Uniforme do mestre da oficina, amuleto do portador. Ah, aumenta mais ainda o bagulho de peso lá. Aí sim. Informe do trabalho da união da oficina de Kratz. Não, Kratz, a capital dos títulos automatizados, foi construído com seu trabalho. O que é de Kratz veio dos bombes, máquinas, armas e títulos automatizados. Gepetto e a união da oficina foram os profetas e aventureiros desse caminho dourado. Legal. Ó. Tá parecendo a roupa lá do mano do Dave Wiffin lá, né? Vou no banheiro, gente. Sebastião. Zazacon, manda spoiler? Como assim? Manda spoiler do quê? Vou colocar um song request. Voltamos de volta. Acho que eu vou lá gastar ponto, né? Gastar ergo. Ai, ai. Calorzinho indo embora. Só alegria. Tipo, dá pra saber quando o calor tá indo embora. Quando o Sparkinho pede pra entrar debaixo da coberta, velho. Ontem ele fez isso. Não ficou muito tempo. Mas já é o anúncio. Qualquer escolha que você faça. Deixar a trintinha aqui, bonito. Cara, acho que eu vou inteirar aqui o bagulho, hein? Dez mil. Dez mil e pouco, né? Qualquer escolha que você faça. O Sparkinho é York. Ó, que chaira. E essa build aqui, gente? Ó, cagado. Ó. Que que eu boto, mano? Capacidade já vai ficar aí, né? Pouco pesado. Ó, tô meia nove. Fica com muita vida, mano. Fica com vida grande. Hum, 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 hum. Tá quase irando um bote de tanta HP, mas eu não tenho a segunda forma, né? Então. Eu ia fazer um jogo assim, né? Ter a segunda forma, velho. Ó. Pera, eu vim... Pera, hum. Ixi. Ué. Não é que não é a praça do começo do jogo, não? Tá igualzinha, tá ligado? Eu vim daqui, né? Beleza. Aí. Ou foi daqui? Não, aqui tem o bagulhado dos trecos, né? Aí! Caralho, desgraça! Mano. O bichão do comentário é a minha vida já, velho. Nossa, que arrombado. Nossa, que arrombado. Achei que ia ter algum caminho pra cá, velho. Grande exposição de crat, de 1800 e alguma coisa, assista ao espetáculo mais, mais incrível da terra. Veja o futuro do mundo. Futuro do mundo. Live de NPC. Fudeu, perdemos. Bad end. Bad end. Bem-vindo à cidade de Caralho, homenagem ao Valentinos Rossic e Gil. Não, não, atrapalha, não atrapalha, não atrapalha. Espera a sua vez. Enquanto ele tá levantando. Nossa, acho que apertei muito. Foi até um a mais, velho. Meu Deus. Tem que ser assim. Tem que pelar mesmo, numa desgraça dessa aí. Não parece bom. Hum, só de ficar perto. Pior que mata na hora isso aí, né, velho. Hum. Fudeu, fudeu, fudeu. Vem, vem, logo, vem, logo, vem. Vamos lá que você tá aí. Aí você enche, já era, né? Acabou. Que golpe desgraçado de bosta, né, velho. Sai, velho. Espera a sua vez, graça. É um Mjolnir. Caralho. Passar os bichos na porrada, velho. Acho que naquele trem que a gente viu antes do jogo lançar. Viu esses dias aí, tá ligado? Aí que era um trem já velho. Eles misturavam esse Marcelo com alguma outra coisa. Eu nem vi aqui. Bem motricidade. Vamos amassar vagabundo. Nem tem, mas aí, tipo assim, aqui é o esquema, né? Trocar o cabo, talvez. Ou pegar esse cabo aí dele e botar faquinha quente na ponta. Ai, ai, virou uma lança. Tá ligado, né? Fede araba. Oi,ó. Oi, negócio aqui é o corpo. Oi, ó. Já dá uma maciada e já cozinha Errei, tá ligado Nossa, vai ser foda matar isso aqui Não, não, ele sente, né, legal Não pegou Mas tá eletrificado, pelo jeito Rapaz Cada pancadona, né Oi Vai que cacete, não para mais de bater, velho Acho que ele defendeu, velho Eu vou morrer Vou morrer pra essa merda É foda a discrepância, né Das armas, assim, sem o par É passado, mano Ah, defende, ó Interessante, né Não sei se eu tomei dano Ah, hum, tá ligado É foda que Sem o par, a arma É, hum, né Só não dá Só não dá pra usar Chumante lenta, né Mas, pô Interessante Ela upada deve ficar Deve ficar boa, cara Eu acho Bem lenta Mas é pra dar pancadão também Quando tiver oportunidade Oh, quem tá aqui Olha, ele vem de outra aqui, ó Uma pá, velho Opa Tem aqui, ó De resistência à corrosão Grande Olha Aqui tá mais barato Mas aqui é finito, né Cara, não sei Acho que depois Eu vi aqui, ó Tem que lembrar aqui, gente Que vende aqui, ó Queria comprar todos Mas Acho que vou pegar esse de fogo Não sei o que vai vir pela frente Mas Em Crath Vivia um técnico que fez os amigáveis três irmãos títeres Um alquimista que soprava vida nas marionetes E um espreitador que corrigia os títeres que deram errado Os três irmãos construíram a torre da oficina Os artesãos fizeram títeres fenomenais Parecia que os títeres estavam vivos O que eram bons Ajudaram o povo de Crath E se esforçaram muito Dançaram e cantaram O povo está muito feliz e satisfeito Dizem que é tudo graças aos três irmãos Os bons três irmãos viveram felizes para sempre Tá né Ok, ok Tá temporariamente punindo a arma em sua forma longa e reforça o ataque Tem Marcelo, tem pá Isso aqui cresce que nem o outro então Chegar nos bichos e pá nela Deixa eu ver essa porta aqui Eita porra Isso é o Ergo que os caras minera? Por isso está dando aqui esse terremoto lá né Caraca Crath em colapso Ó Vocês estão ligados que É o Mira né É o Dark Steel aqui lá Ó lá, ó que bosta Pior que eu tô com uma pá né Tinha que pegar a picareta né Ó meu amor Guilhom O mundo está morrendo Ouça as notícias da epidemia Dezenas de vezes a Ó Aí gente Não vale a pena ler A galera fala Tem que ler Dê a sabedoria Droga Agora já é Nem vou atrás do bagulho Ô louco tio Ai 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 Os caras não curtem que ler não Mano Alguém clipou Tem que postar isso aí em algum lugar Ai 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 Cadê o desgraçado Cadê o desgraçado? Cadê aquele ali? Não, não foi aquele lá né Foi? Nossa Caralho Caralho Será que sim focar no bagulho lá Quer dizer no bicho É, a arma voltou ao normal? Olha Interessante o moveset dessa arma aqui Mas Tá foda Tá difícil de testar as armas agora né Puta que pariu Aqui ó Tem que quebrar essa merda aqui Véi Interrupção Quando eu enche Cara É morte na hora Tá ligado? Acabou Epson hein Nossa Travar da mira Fica doido aqui nessa parte Já vi que eu vou tomar no cu Nossa Esse bicho é muito lixo né Caraca Eles estão resistindo pra porra Véi Opa Aí Torela Ah não Ainda bem que não dá dano Puta merda Três horas pra bater Caralho Essa porcaria ainda vai me puxar pra morte Véi Cadê? Será que o bichinho tá em cima? Véi Pior que eu apaguei né Ah é Ah acesa Ah é Acho que eu não gostei dessa parte não Viu Acho que o bichinho tá Até tá em cima nessa desgraça Ah não Tá aqui Nossa Três horas pra bater Pronto Ah não Ui Ah 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 Ah, esse aqui conta mesmo Pra der o bar no branco, né, velho? Uau Cortou no meio É tipo o negócio É tipo o negócio do Dark Tipo o negócio de virar pedra um sapo do Dark Souls É, quase isso aí Ali tem pedra e os bichinhos que faz virar Que dá essa interrupção também, velho Que feio de ação, que opção, caralhação O que é isso aí? Dizem que quando aparece cristal no chão é sinal do apocalipse, é o fim, vamos todos morrer. Dizem que fui ver o que era live de NPC só porque você comentou a respeito, meu Deus, ué, carai mano, tava hibernando, não se falava em outra coisa nas redes sociais, os internautas estavam eufóricos, cara, pra que lado que eu vou, hein, acho que aqui meio que a gente continua, né. Pô, mas foi mal, Maurício, carai, você quase passou ileso por essa desgraça, velho, porque já diminuiu, a galera já não tá mais falando disso aí, já até foi proibido, cara, aliás, essa proibição até hoje não entendi, tá ligado? Por quê? Mas é, é proibido. Acho que a galera arruma outro app, né, pra fazer isso aí, porque foi proibido só no TikTok, né, eu acho. Opa, tem um baú ali, ó. Ah, mas sei lá, como que a gente chega lá. Ah, uma escada ali, pá. A gente não vai chegar ali tão cedo, então. Não! Mas que cacete... Olha quem apareceu O JVDMS Que loucura Quase que o JVDMS me matou Porque eu não vi aquela névoa e eu quase fiquei lá Valeu, JV Tamo junto Mandou Zubi Bits Que isso, véi Só falta mandar agora No Pix pra Fazer a trindade, véi Tô zoando, hein Tô zoando Valeu, véi, tamo junto JV direto no Discord lá Mas na live que é bom nada, né Ó Tá ligado Ah, dá pra vir pra esse lado Tá ligado Que Discord é mais fácil Olha que essa live de NPC aí Assim, ó Acho que é zoeira, né A galera falando que era o grande plano da China, né Através do TikTok Deixar o Ocidente todo idiota Tá ligado E... Eu pensei Ah, mano Acho que nem precisa não, cara Acho que já O Ocidente já tá fazendo sozinho Muito bem já, né Tá de boa Ah, mas aí eles mesmo foram lá e Baniram essa história de Live de NPC Então sei lá, né Sei, né Ó Ai, ai Ai Tá ligado Tá ligado Tá ligado Ai Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Puta merda Tio, vou morrer Já era Morri Caralho, velho Esse bicho aqui tá brabo, gente Não Não, não me mata Não Segura Pimba Pimba Caralho Caralho Fiquei por um fio, velho Rapaz Um fio Um fio Marionete Tá ligado Marionete Ó Nossa, aqui aumenta bastante Tipo assim Pouco pesar Então não interfere muita coisa É isso, gente Vocês tão falando, né Tá Tipo assim Vai deixar Vai deixar lentão Fudido, né Tô acreditando em vocês Cara, tô bem na bosta, né Acho que vou voltar Ai 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 Ah Ah tá Tá indo pra não sei aonde Ah Ah Vamos lá. Então é que o bicho não voltou, né, no azarinho. Map design desse jogo... Map design desse jogo aqui é bem legal, né, cara. A ambientação dele e tudo, né. Puta, mano. Tava aqui o bagulho, gente. Ai, ai, ai. Ai é foda. Ai é foda. Parece bom esse jogo. Ele é bom, ele é bom. Eu acho que vou lá pegar a moeda. É bom, mas dá uma raiva fodida. Mas todos souls like é assim, né. Tem alguns souls like que não dá raiva nos outros, velho. Impossível, né, velho. É feito pra isso, né. Sempre vai chorar pra todos, todos. Se não faz passar raiva é porque não é bom, né. Ai, ai, ai. Mortal Shell? Fiquei com ódio aqui, jogo. Por causa do map design dele horroroso. Dizem que ele é melhor souls sem ser da front. Você concorda ou ainda prefere Nioh 1? Com certeza eu prefiro Nioh 1. Nioh até é outro patamar, velho. Mas esse aqui é bom. Acho que vem logo atrás. Pô, Nioh é... Esse jogo é bom demais. Aquele lá tem um gameplay redondinho, né, cara. Nossa. Rapaz. Gameplay daquilo lá é sublime, é sublime. Você sente que você tá no controle da parada, né. Tipo, aqui, mano, aqui às vezes você só entrega na mão de Deus, tá vendo. Às vezes... Vai lá, cara. Lá não. Lá é... Mano, lá é 100% culpa sua mesmo. Se você fizer merda... Gameplay é redondo demais, velho. Ó, vamo lá. Peguei as moedinhas, agora vamo embora. Eita, o Nemesis? É um bicho que dá tiro, mano. Vai aqui, arrombado. Vai aqui, arrombado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toma. Mada puta. Quebrar essa merda aqui, ele drogou a galera. Tá fazendo mal pro povo. Onde eu vou em mano? Acho que eu vou aqui primeiro. Ah, isso aqui não dá para dar o ataque gostoso por trás não, Baxter? Não dá. Não, pera, apelei no Mortal Shell com o stake de aumentar o ataque a cada morte, copiava o save e fiquei com um ataque monstruoso. Nossa, nem lembro o que ficar mais forte a cada morte. Mas o Mortal Shell era legalzinho, mas nosso mapa era horroroso. Acho que era procedural, tinha uns lá que tinha que ir e voltar. Nossa, mas perde mó tempo com aquele mapa horroroso. Meu deus, vou morrer. Que merda. Caralho, velho. Esse mano bate forte, né? Tem uma skill sem morrer, aumentava 1% o ataque a cada assassinato, acho que eu não cheguei a usar essa arma, aí sim, em relação sem limite A legenda, quer ser um técnico da oficina? Um manual para iniciantes, atualmente em uma outra cidade do mundo está recebendo tanto atenção quanto Krat, a cidade dos cheaters No passado, quando o Todo-Poderoso V fez uma visita, o lugar não passava de uma aldeia pesqueira Nos últimos 30 anos, ela passou por uma mudança brilhante, estimulada pela indústria dos cheaters de Krat, cheaters feitos nas oficinas de Krat são conhecidos por usar uma tecnologia que está num patamar totalmente diferente da ousada pela concorrência Tá, legal Opa, será que aqui não cai naquela escada pra quebrar não? Acho que sim, olha lá Opa, e aí, mano? Quer dizer Eu não sei onde eu estou Mas acho que era aqui que tinha que descer, não é não? Ah, mas pera Ah, será que é aqui? Quer dizer, sei lá Deixa eu me localizar aqui primeiro Hum, ok Hum 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 O que é isso? Ok, vou ter que voltar no hotel, e aí Lovecraft, tudo bom mano? Ok, vou ter que voltar no hotel. Vou viajar, tipo para cá. Ok. 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 Espaya com os likes assim. Digamos, muita gente, né? Rapaz. Vai ter doído. Porque esse aqui não é fácil, não, véi. Não é fácil, não. Minhachina. Buns! Mãe? Eu acho que ela não vai atacar, ela ataca. Engraçado. Caralho, velho. Vou morrer. Morri, já é. Não sei por que ela tá me lembrando algum bicho do Dead by the Light, mano. É, ela não para de atacar. Interrupção. Puta merda. Ai, caralho. Mano, na moral, velho. Esse bicho aqui nem é boss, né? Ai, caracete. Quero curar, porra. Nossa, não tirei nada de vida dela. Ah, beleza, porra. Já não tá ruim, né? É, um... ... Espera de seu bagulho. Arma quebrando. Que desgraçado. É, mas a luta com ela é legal, velho. Luta com ela é legal. Mas caraca. Mas é legal, é legal. Não é ruim, não. Tu, 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 tu. Já ia ter tacado um monte de coisa, né, velho? Logo. Seleira. Sério que vem? Eu queria colocar fogo na arma, velho. Beleza, dá pra botar ainda. Caralho, velho. Acho que eu morri. Caramba! 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 Bosta de ataque vermelho. Boa! Simba Acaba pra recuperar tudo aquilo de vida, né Mas não vai, trouxa Tem corpio online nesse jogo? Não Por que a música ficou assim ainda, velho Ah, é da hora, cara, gostei muito dessa luta, velho Gostei muito dessa luta Foi bem legal Não foi possível concluir o Victor, que ele... Com o que? Ah, bosta Essa luta aí foi legal, foi legal Seria bom gastar esses bagaços aí, né Oita porra, que susto Ih O hotel está sendo atacado Como assim sendo atacado, por que? Ah, o hotel está sendo... Ah, não posso usar o bagulho, caralho Nossa Não dá pra voltar assim pro hotel, velho Bom, então eu acho que eu estou perto, né Caralho, péssima hora, velho Com 16 mil bagulho ali Será que através disso aqui vai dar, né Subir de nível Ah, dá pra subir aqui Olha que safadeza Ai, ai, ai Pô, mas que lado que é o hotel, velho Ai, ai, ai Pô, não tá com cara de ser pra cá, não, velho Charada agora Ah, outro bom dia na cidade de Krog, mas eu me pergunto, meu amigo, só onde você foi? Ah, hehehe O rei acha que essa luta pode ser uma esposa É tudo sobre ver o pão do seu nariz, senhor Observe, é sobre observação Só escute, filho Acho que é hematoma, né Droga Ergo, mano Primeira vez que... Ah, que aí não é... Porra, Diego, mano Isso aí só existe no jogo, velho Allow me to think it No reward for you Not now, at least What can I say? The kings of peace Very well, alright Don't stand there and watch Krog has had no red apples for a while No one's seen red apples in Krog for a while That's what makes this up Alright, stop brooding, ya baby I know where to find one And I don't mean maybe The red statue of Krog's greatest diva Cast shade on red apples, ya Ué, olha o bagulho de uma maçã Bom, a primeira vez que eu erro Mas aí, tipo, a coisa do jogo, pô Porque todas as outras charadinhas dele Era coisa que... Tipo, a gente já viu Na vida real, né Aí meteu um do jogo ali Acabou comigo Mas o Ergo deixa roxo Que ele tá falando da doença lá, velho Caralho, bicho forte genom, pogy pouco, pach Pach Eu não sei se esse negócio de tempo aí Tem, né? Não sei Ou tanto faz, a gente pode explorar aqui de boa Só vai dar andamento as coisas Quando a gente chegar lá mesmo, de fato Caralho, então a gente já foi, ah, deu a volta ali Acho que agora eu vou pra cá, né? Espero que não tenha essa de chegar atrasado Oh, não Ei, ah, então, há algo horrível em frente do hotel It might be worse than what we saw at the cathedral Alright, tighten up your springs and let's go Então, não tem reloginho, né? Então, tô tranquilo Pô, tô triste de errado a charada lá, mano Mas o jogo foi pilantra com a gente, né? Mano, é Ergo, véi Ah, o Ergo deixa roxo Ele que tá causando a petrificação É que eu fiquei meio confuso Essa história aí do jogo Ih, rapaz Acho que é boss, né? Oh, o bicho que o Funk imitou É esse aí? Que ele veio quicando, né, véi? Ai, ai Olha lá, olha lá Engraçado, véi Esse nariz Já tô morto, já Ah, ele chamou o bichinho Tá lá, pedindo ajuda Oxi, oxi Ah, tô com deterioração, véi Que lixo Caralho, nem ligou Ué Não era pra ele cair, véi? Caralho, não era pra ele cair, véi? Acho que eu fui roubado, gente Não pega fogo, não pega nada, véi Merda essa Só dá deterioração em mim Pura porra Quebrada a espada Cara, aquela hora lá era pra ele ter caído E eu ter dado o ataque foda lá nele Por que que ele não caiu, véi? Puta que pariu, mano Ah, fui tentar arrumar a bosta da espada, véi Aí eu morri Ai, ai, ai Foda, véi Além dessa parte aqui Acho que tinha um vendedor aqui, né Acho que foi onde a gente enfrentou o primeiro boss, né No jogo Ah, sim Ih, esse aqui não dá pra chamar ajuda, não Câmera Mas já era, mano A primeira a gente vai mó bem, tá ligado? Aí agora Fodeu Nossa, o Kime é muito ruim com isso aí Caraca 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 É, o hotel tá sendo atacado né, acho que fudeu pra eles mano. Acho que sinto muito pra galera do hotel, viu, que olha, tinha que ter matado naquela primeira vez aí, ô bosta viu, só falta essa bosta ter segunda fase ainda né, pior que eu aguardo que eu pensei. Tchau. 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 Foi com a arma quase quebrada mesmo, mas vamos ver se não vai ter uma segunda forma aí, acho que não, é mó fácil o bicho lazarin, opa, é uma pedra da lua cheia, sei lá, vamos voltar ao hotel e nossos amigos. Tem algum item por aí? Hum, vamos ver o que aconteceu, no próximo eptozan, vamos ver. Carai, detonaram a bagaça aqui vei, ih rapaz, cadê os NPCs? Ihhhhhh, 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 ihhhhhh. Só está a Sophia aqui vei, deu merda. Não, Né Antônia? Ihhhhhh, 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 oh! Estão lá no cu Alec porra, cadê os NPCs foram fazer lá e é foda Ah, deixa eu upar, carai Mano, foi a raposa e o gato, velho, que você... Eita porra Acho que não gostavam da velha, não A raposa e o gato, velho, aqueles desgraçados com a gente, mas tá na cara que ia dar merda, né Mano, raposa, quem confia em raposa, mano, em gato, velho Bicho traiçoeiro, ó Começar a apresentação Oxe, dá pra tocar a hora que a gente quiser, então Lamentar pela galera que foi ganhar dinheiro no live de NPC Ai, ai É, acho que eu estraguei meu final então Ajudando aqui esse filho da mãe Não dá pra pular a apresentação Tá em qual capítulo? Ah, não sei, acho que deve ter ido por 10 agora Ou tá no 9, acho que tá no 9 Qual o nome do seu bonequinho ou tem o nome fixo? É Pinóquio Conhece? Ou pi Dos íntimos Que bosta Como assim que bosta, pô O jogo é do Pinóquio, pô Ele que chamasse o que? Carlos? Pedro? Quem, quem está lá? Eu nunca vou abrir essa porta Ou, você pode desistir Oh, é você É, está seguro lá? Dá-me um minuto Ok Vem lá Vai ter o jogo do JV Ah, a galera está de boa, pô Olha Obrigado por outro rescate, companheiro Eu parece que encontrei myself Uma vez em sua morte Eu falo um jogo grande Mas quando o empurro vem para o empurro Eu me desistir Seria engraçada se não fosse tão patético Certamente, deve ser algo Que só eu e todos os meus Podem contribuir Mas se não há Então, Vedigny está aqui Para te ajudar De qualquer forma que ele possa Não se preocupe Não se preocupe Foi um empurro Eu tenho medo Não há nada que Podemos ter feito sobre isso Mais do nada Eu estou preocupado Com a como A senhora Antônia Toda essa malha É certamente Vai afetar sua condição Você tem o meu Obrigado pessoal Por salvar o mestre Benigny, senhor Veja depois dele Não é, senhor? Caralho Está grande o nosso Nosso nariz Aqui Você está aqui Você está aqui Isso é um relívio Estar em algum lugar É o pior É bom estar livre Oh, desculpe Eu deveria estar agradecendo-te primeiro Quando você veio Você me lembrou do Hound Provavelmente porque Você não precisa fazer luva para mim Não precisa fazer luva para mim Não Muito obrigado Ai ai Desculpe, filho O Geppetto O Geppetto Foi criado Os alchemistas Pelo menos Ainda Por que Nós estávamos escondendo aqui Eu certamente Não esperava Um ataque No hotel A possibilidade Nunca me acreditou Mas Eu acho Que Nós podemos E lembrá-los Minha Portraite Por dentro Lá um Passagem Para a base O hotel Houve uma Accommodação Com os alchemistas Hã 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 alterar a forma? Por que se alterar a forma? Mas se ainda aqui dá para mexer no pi? Dá. Só tenho dois, velho. Já dá para ir para o 4, né? Bloqueio perfeito causa rigidez. Aumenta o uso do rebolo especial. Olha, esse aqui é bom, hein? Adicionar espaço de fábula. Já que eu tinha colocado dois aqui, que eu falei que ia resetar depois, né? Bater os pontinhos e tudo mais. Acabei nem resetando, né? Ai, ai. Ai, é foda. Acho que eu vou botar aqui, velho. Só para ter ali a retenção do bloqueio, velho. Ai, depois eu reseto para deixar top. Confia. Aprimora o ataque das artes marciais. Oh, marciais, ó. Fábulas. Induz a quantidade de recuperação natural do PV do inimigo. Tá. Aprimora o ataque da arma quando as células estiveram descarregadas. Eu acho que vou colocar isso aqui, ó. Confia. Depois eu vou botar, vou botar lá. Vou resetar e... Vou colocar mais top. Tá bom, pôr isso aqui, né? Carrega as células vitais automaticamente quando estiverem descarregadas. Aham. Bom, vou nesse aqui. Só que o cachorro sumiu, né? Falou, J.V. Ué, essa aqui... Tá aberto. Pra onde eu fui? Será que liberou alguma parte no hotel que eu não tinha visto ainda? Será que é a Rua da Rosa lá? Eu tô confundindo tudo aqui? Ah, tá. É, já tinha vindo aqui, sim. Eu tô confundindo tudo aqui. Eu tô confundindo tudo aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.